ABC, Web Rádio, a melhor da internet. Rádio, 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 APADV. É gostoso ouvir. Rádio Clube CFA, a rádio exclusiva do esporte. Ouça a melhor, Rádio Web Smart. Copa Loterias Caixa de Golball Série A 2018. Um oferecimento, Rádio ISMAC, Rádio APADV Esportes, Rádio Clube CFA e Rádio ABC Web. É isso aí pessoal, voltamos, estamos de volta aqui com o quinto jogo. Chegamos na metade do dia entre Santos, jogo masculino entre Santos e RDM. Estou aqui com a Luana que vai fazer a narração desse jogo para a gente. Já vou passar para ela, a equipe já enquadra a árbitra, já dando o início da partida. E conforme for acontecendo os lances, ela vai posicionando vocês na posição dos atletas. Bola com quem? A bola começa com o Santos. Bel, uma jogada do Leomond, ele deu um giro. Já está aqui com o Marcelino que devolve na sua paralela. O Santos de novo, um giro do Romário. Bola para fora. Quem recebe a bola agora é o time da RDM. Lá no cantinho da esquerda, o Super Bigu. Defesa do pivô do Santos. E o Leomond de novo, manda para a ala direita aqui do RDM. O Marcelino, no meia diagonal, pegou bem no pivô do Santos. No Montclair. Agora, a bola de novo com a RDM. Lá da esquerda, o Bigu. Mandou numa super diagonal aqui no Leomond. Bola para fora. Agora, com o Leomond, que vai até a trave. Vem, num giro, manda na sua paralela. Marcelino pegou. Marcelino devolve. Uma bola quicada, que o Leomond defendeu com o pé. E o Romário, num giro, manda. Pegou aqui no Marcelino também, na ala direita do RDM. Bigu, que foi... Vai bom, Bigu. Vai agora cumprir aí a penalidade. Leomond vai fazer a cobrança para o Santos. O Bigu verifica ali a faixa. Leomond, num giro. Gol. Gol do Santos. Primeiro gol da partida. Leomond abre o placar. E a equipe da Baixada já está aí abrindo os gols. Bola com o pessoal da RDM. Marcelino. A bola quicada vai para a ala esquerda do... A ala direita do Santos. Desculpa, Romário. Essa bola do Marcelino, ela está quicada, porém, ela está chegando sem velocidade lá do outro lado, facilitando a vida do RDM. Outro gol. Gol. Gol do Santos. Gol. Romário. Uma bola rápida. Ainda estava nos comentários da Bel. Marcelino se prepara. Num giro. Direto para o pivô, que defendeu com os pés. O Romário passa para o Leomond. Leomond num giro para fora. Antes da bola chegar na área de ataque do RDM, já tinha saído. Marcelino passa para o bigu, que vem aqui para o canto direito e mandou uma paralela que foi para fora. Bola com o Santos. Leomond e Romário conversam. Romário sai no meio e pega lá no bigu na ala esquerda. Posse de bola do Santos. Bola de novo com o Santos. Leomond do canto esquerdo. Uma bola quicada, bate aqui no Marcelino. Long ball. Long ball do Leomond. Mais uma penalidade. Agora, quem sofre, né? É o Santos. Vamos ver quem vem para a cobrança aqui. Quem vai bater? Quem vai bater é o Marcelino. Marcelino bate. Gol! Gol! Aliás, ele ficou bem cobrado. Não foi uma bola quicada. Uma bola totalmente rasteirinha, dificultando a vida do Leomond ali. Leomond, quando percebeu, a bola já tinha passado. Vamos lá, bola de novo com o Santos. Romário recebeu a bola. Num giro. Veio aqui. Gol! Gol! Mais um do Romário. Mais um para o Santos. Romário. Romário Bel. Ele que fez o gol de novo. Mais um dele. E a partida está bem equilibrada. Ambos os times aí, um ataque. Bigu de novo. Na defesa do Romário. Romário passa para o Leomond, que vai até o cantinho esquerdo do gol. E mandou uma diagonal que parou de novo no Bigu. RDM com a posse de bola novamente. Bigu se prepara. Vem para o centro do gol. Num giro. Mandou uma bola forte. Mas parou no pivô Moncler do Santos. Agora o Leomond também. Num giro rápido. Já devolveu a bola. Bateu no Marcelino e foi gol. Gol! Gol do Leomond. Que bola muito forte. Muito forte. Nossa. Muito forte. Ele tentou. O Marcelino tentou a defesa. Bateu nele e entrou. Gol do Leomond. A bola está com o Santos. Posso de bola para o Santos. Num giro. Romário. Mandou direto para o pivô da RDM. Para o Roberto. Marcelino. Manda uma diagonal para o Romário. Romário lança. Num giro. Uma paralela. Bigu defende. Ainda está correndo atrás da bola. O Bigu. Pegou agora. Na verdade. Time out aqui. Uma parada técnica. Para o time da RDM. Para o pessoal se posicionar, gente. O pivô da equipe de Santos é o Márcio, tá? Isso. O pivô é o Márcio Moncler. Os professores ainda na quadra. Ainda na orientação. Ali no banco do Santos, um pessoal em aquecimento. Pode ser que haja substituição, né, Bel? Terminada a substituição. As equipes já de volta. Placar... Placar... Placar 4 a 1. Para o Santos. Bola com RDM. Bigu. Equipe do Santos se preparando. Leomão do canto esquerdo numa paralela. Passou direto. Foi para o fundo da quadra. Bola sendo reposicionada para a RDM. Marcelino. Lá do fundo. Manda uma diagonal. Direto para o Romário. Romário segurou. Mas foi raibol. Raibol. Raibol do Marcelino. Mais uma penalidade que vai ser cumprida agora. O Santos. E foi uma bola lisa. Não foi uma bola quicada, mas mesmo assim foi raibol. Quem vem para a cobrança? Luana. Leomão vai cobrar. Está se preparando. Está lá no fundo, bem centralizado. Num giro direto. Gol. Gol. Não deu nem tempo. No Marcelino vê a bola. Ele até se esticou um pouquinho, mas não deu a defesa. Gol direto. RDM volta aí. Está se posicionando de novo. Substituição lá. Substituição, RDM. Vamos ver. Quem saiu que entrou lá, Luana? Saindo o Marcelino. Saindo o Marcelino. Entrando o Elielson. Entrando o Elielson. Marcelino que acabou aí de tomar o gol nessa cobrança da penalidade. Vai descansar um pouquinho. Os times já estão, o Santos já está na posição. O RDM ainda se posicionando. Vem aqui da ala direita. Foi direto no meio. O Márcio Moncler. Defendeu o Il. Leomão manda uma paralela. Mas vai lá para o fundo da quadra novamente. Agora... Bola com o Elielson. Elielson lá com a bola. Está se posicionando. Procura o local. Elielson. Na verdade o jogo está parado, pessoal. Parado. O traje parou ali. Arbitragem, verificando a bandagem do pessoal do Santos. Enquanto o pessoal do RDM procura aqui um posicionamento. Tudo parado ainda aqui na quadra. Bel, o que você acha do jogo? O que você espera dessas duas equipes? Na verdade, as duas equipes são boas. A equipe da RDM tem sim um ataque ofensivo. Só não está conseguindo encaixar. Mas a equipe do Santos tem um diferencial. O arremesso do Romário e do Leomão faz toda a diferença. E a defesa também é muito boa. Muito fechadinha. Um jogo um pouco difícil para o RDM. Mas se tiver tranquilidade. Eu tenho que ter tranquilidade agora para correr atrás do placar. A arbitragem continua verificando a bandagem no time do Santos. RDM ainda se posicionando. Eu não sei não se isso aí não está demorando demais. O gol bom é cheio de história. Qualquer demora da Team Delay of Game. Vamos ver o que vai acontecer ali. Os times já estão voltando. Agora já estão voltando? Não deu nada? Não. Bola com a RDM. Bola com a RDM. Elielson vai até o meio. Dispara uma bola quicada, forte. Vem direto para o pivô do Santos. O Romário vem até a ponta esquerda e lança. A RDM fez uma defesa sincronizada ali. Os três jogadores. E Elielson com a bola na mão. O first time out. Um barulhinho ali de celular. Está atrapalhando a partida. O juiz já deu a ordem. E o Bigu lança. Uma diagonal. Veio aqui para a esquerda. Ficou na mão do Leomond. Leomond vai lá para o fundo. Gira. Manda uma bola forte. E gol. Gol do Santos. Mais um dele. Mais um do Leomond. Mais um para o Santos. Qual que é a placar, Luana? Placar agora. 6x1 para o Santos. O RDM se prepara. Lá do meio do gol. Roberto lança. E vem reto. Desculpa. Foi o Elielson. Desculpa. Elielson lança. RDM lança novamente. Uma diagonal aqui para a esquerda. Olha, no meu modo de ver, o time do Santos, Romário e Leomond principalmente, estão acostumados a defender essa bola quicada, porque é isso que tem lá fora. O RDM tem que modificar a trajetória dessa bola, o tipo de bola que eles estão jogando. Essa bola quicada sem velocidade. Gol! Foi o high ball. Foi o high ball. Desculpa. Foi o high ball. Uma pica penalidade. Essa bola sem velocidade, que cada desse jeito, não vai entrar na equipe do Santos de maneira nenhuma. High ball, a equipe da RDM. Exatamente. Se não fosse a penalidade, seria gol para o RDM, mas a árbitra... Na verdade, nem sei se seria gol, viu, Luana, porque às vezes a gente deixa a bola passar e por que não tem necessidade de... Ela cobrasse do Leomond. Gol do Santos. Leomond. Placar 7x1 para o Santos. Foi tudo muito rápido na cobrança da penalidade, enquanto você fazia suas observações. Mas é mais um aí para a conta da equipe da Baixada Santista. Leomond novamente. Substituição. Substituição acontecendo aqui no time da RDM. Fala para a gente quem sai. Está saindo o número 5, Alex. Não, Alex. Alex, não, desculpa. Número do Elinaldo. Bigu. Está saindo o Bigu. Entra. E entrando o Éder, número 6. E vem o Éder para a partida. E é ele. Éder que é muito querido pelo pessoal aqui. A RDM vai tentar mudar um pouquinho para ver se avança no placar. Jogo parado. Jogo parado. O equipe do Santos bastante tranquila, dentro de quadra. A RDM precisa correr atrás do placar. Mas, como eu falei, a equipe do Santos é uma equipe experiente. Vamos lá, vamos para o jogo. Quem vem? Elinaldo. Não, o Elinaldo saiu. Elielson. Ai, esses nomes parecidos eu acabei confundindo, Bel. Desculpa. Tranquilo, vamos lá. Foi o Elinaldo. A bola já está aqui com a RDM. Elinaldo. Elielson. Elielson. Vai ser difícil esses nomes. Está a bola lá com o Santos. Leomão de novo. Do fundo do gol. Girou. Mandou direto aqui no pivô do RDM. Uma bola reta, direta. Bola de novo na RDM. Com o Bigu. Fez uma paralela. E Romário defendeu com os pés. A bola foi lá para o fundo da quadra. Nós aguardando aí a reposição de bola para o time do Santos. Já na mão do Romário. Romário vem pela trave do gol. Bem no meio do gol. Gira. E é gol. Passou pelos três jogadores do RDM e entrou. Placar agora. 8 a 1 para o Santos. Fogou do Romário. Bel. Mais um aí para o Santos. RDM fez um contra-ataque bem rápido. Mas os três jogadores do Santos fizeram uma defesa simultânea. Leomão já respondeu. Mandou num giro. RDM já recuperou aqui a bola. e o ala direito do RDM. Já devolveu. Ataque rápido. Eles estão se revezando bem rapidamente. Bola já na mão do Romário novamente. Romário vem para o fundo. Se posiciona no meio do gol. Girou. Mandou. E gol! Numa defesa. O time da RDM chegou a bater na bola. Mas bateu. Passou pelos jogadores. e entrou. Acabou entrando. E mais um aí para o time do Santos. 9 a 1 agora, Bel. Na verdade, ele até chegou de bater nessa bola. Mas é uma bola de muita velocidade. Então, bate na bola, esconda muita velocidade. E acaba não conseguindo fazer o bloqueio dela certinho. É exatamente o que está faltando para o time da RDM. Velocidade nessa bola. Ainda parado. O jogador se posicionando. Substituição. Substituição no time do Santos. Sai. Sai. Romário. Alte Romário. E. Alex Melo. Alex Melo. Labrador. Labrador. Vem ele para o jogo. Então, aí foi trocado o ala direito do Santos. Sai Romário. E entra o Alex. Arbitragem verificando a venda. Time do RDM. Aqui um paciente. Mudando. Tentando encontrar uma posição. O time do Santos já pronto. Elinaldo. Marcelino. Teve substituição também aqui da RDM. Marcelino está na quadra. Santos acaba de defender. Agora a bola para o Leomond. Leomond manda uma paralela. Bateu aqui no ala direito do RDM. Foi alto lá para o fundo da quadra. Bola sendo reposta. Bola sendo reposta. Aqui da direita do RDM. Bateu. Que coi. Saiu na mão do Moncler. Do Márcio Moncler lá no Santos. Alex. De costa. Mandou uma bola paralela. Lá na RDM agora lá da ala esquerda. Mandou uma bola quicando. Que veio parar aqui no pivô. No Márcio Moncler do Santos. Santos mais uma vez. Leomond. Bola forte. Gol. Gol do Leomond. Mas Bel, toda vez que o Leomond pega na bola vai ser gol agora? Não, não. O Romário também fez gols. O Romário também fez gol. RDM se posicionando. Placar 10x1 para o Santos. Pivô do RDM lança numa diagonal para a esquerda. Para a direita do time do Santos. Alex. Mandou uma bola forte. Mas na metade da quadra já estava para fora. RDM novamente. RDM vem do meio da quadra agora. E também antes de chegar na área de ataque do Santos. Já estava para fora a bola. Vamos seguindo. Bola na mão do Santos. E é o Leomond que vem aqui no meio da quadra. Direto no ala esquerda do RDM, Bel. Da esquerda da RDM no meio para o Márcio Moncler no Santos. O Santos arremessa agora. Alex novamente. Bateu no... Raibão. Raibão para a equipe do Santos. Fez... Fez... Quem fez? Quem foi que arremessou? Foi o Moncler. Márcio Moncler. Ele vai cobrar. Ele vai defender. E aqui na RDM ainda a decisão de quem vai cobrar. Quem está com a bola para arremessar? Quem está com a bola? Marcelino. Camisa 4 da RDM. Vem do meio do gol. Girou. Mas foi para fora. Antes mesmo de chegar na área de ataque do Santos. A bola já tinha desviado. Santos de novo já com a posse de bola. Vamos lá. Leomond. Ele vem aqui bem no cantinho esquerdo. Bem no cantinho do gol. Girou. Mandou uma bola forte. Mas agora o pivô e o ala direito da RDM seguraram a bola. RDM já devolveu rapidamente. Na mão do Leomond de novo. Lá da direita do Santos. Uma paralela retinha para a direita da RDM. Mas foi para fora. Foi para fora. Bateu na trave. Mas acabou saindo. E o RDM já devolveu com força de novo. E na mão do Leomond outra vez. Leomond gira. Manda uma paralela. E acaba aqui no meio. No pivô da RDM. Lá da esquerda da RDM. Uma diagonal que parou aqui no meio. Com o Márcio Monclerc. Timeout. Aquecimento lá no Banco do Santos. A equipe pede timeout aqui. Não consegui ouvir daqui. Quem pediu o timeout foi a RDM e o Santos. Mas timeout é as duas. Ilegal coach. Ilegal coach aqui. Só vou verificar para quem. É o coach do Santos. Ilegal coach do Santos. Técnico deve. Alguém do banco deve ter orientado. Falado. Pediu timeout. A posse de bola estava aqui na mão do RDM. Não estava fora da quadra. O jogo não estava paralisado. Então o timeout. Ele até pode ser pedido. Mas desde que o jogo esteja paralisado. Então a posse de bola estava aqui na mão da RDM. E não estava paralisado. Estava em jogo. Pediu timeout. Vamos lá. Vai ser feita a cobrança. Quem vem para a cobrança? O Elielson está cobrando. Girou. Quem fez a defesa lá, Luana? Moncler defendeu. E o Márcio Moncler fez a defesa. O Santos já está se reposicionando. RDM. Arbitragem esperando para recolocar a bola aqui no time do Santos. O jogo está parado. O Eder vai defender na RDM. Vai ter uma cobrança do Alex Labrador no Santos. Alex está se posicionando bem no meio do gol. Girou. E o Eder defendeu. Excelente defesa. Foi uma excelente defesa. Bola forte do Alex. Ele veio bem no centro do gol. E o Eder defendeu. Ala direita, esquerda do RDM. Direto aqui no pivô do Santos. Agora sim, time out do Santos. Agora sim. Rádio Clube CFA, a rádio exclusiva do esporte. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Show de transmissão. Lá vai o Leomão com a bola no setor esquerdo de ataque. Dá cinco, arremessou para um e a bola foi para o gol. Finalizando mais uma partida. Gol da equipe do Santos. Santos 11, RDM 1. Game. Finalizado assim o quinto jogo do dia. Agora nós teremos o confronto entre as equipes do IBC do Rio de Janeiro contra a equipe da Amacap. Essa aí pessoal, a gente chega ao final de mais um jogo só para os ouvintes entenderem por que o RDM também teve uma penalidade. A penalidade quem cometeu, pediu time out fora do tempo, foi a equipe do Santos. Só que na hora que a RDM foi escolher o jogador, ela sinalizou um jogador. Na verdade era outro, ela escolheu o jogador errado, não era o jogador que estava em quadra. Então acabou cometendo o team delay of game, o atraso de jogo. E aí por isso a RDM também sofreu a penalidade, tá bom pessoal? A gente vai para o próximo intervalo. Próximo jogo entre a Amacap e C e BC pelo grupo B masculino. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui com vocês. Copa Loterias Caixa de Golball Série A 2018. Um oferecimento, Rádio ISMAC, Rádio APADV Esportes, Rádio Clube CFA e Rádio ABC Web.